Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como vocês já viram na descrição do vídeo O vídeo de hoje é pra falar sobre sorteio Eu vim mostrar umas coisinhas pra vocês Que eu vou sortear em comemoração a 10 mil inscritos no canal E eu ia fazer só lá no meu insta Eu já falei aqui no canal toda vez que eu gravo o vídeo Eu falo, vão lá, me acompanhem que vai ter sorteio Muita gente não tá nem aí Então como eu, tipo, eu pensei Poxa, muita gente aqui no meu canal Tem muita gente e merece participar sim Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou sortear E se você quiser participar, gente, é muito simples Só é ser inscrito no meu canal E me seguir lá no insta Se você não tiver instagram Mas a sua mãe tiver, o seu pai tiver Sua irmã, seu avô, seu cachorro Você pode participar, só é seguir lá a regrinha Que você já tá participando Se você não tem instagram Gente, é muito simples o instagram É só estar lá e é de graça, é só fazer uma conta e pronto É muito simples, então É isso, eu vou mostrar as coisinhas pra vocês Vou deixar aqui na descrição do vídeo O meu instagram E eu vou falar Gente, o meu instagram é eu É traço Não, underline É eu, underline Patrícia Costa Eu vou colocar aqui o nome bem grande Que aparece bem na minha cara pra vocês verem Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou mostrar as coisinhas pra vocês Que vai rolar no sorteio Primeiro é essa paleta aqui, gente Olha essa paleta da Fenza Ela tem 32 cores Tem cores opacas e cintilante Ela é uma paleta ótima Dá pra vocês fazerem muitas maquiagens E de vários tipos Olha que linda Vai também esses seeds portícios Bem volumoso Vai esse bronze aqui Esse bronze da Uixa Uma coisa assim, uma marca nova Ele é muito boa essa marca Eu já fiz o teste desse bronze Ele é muito bom mesmo Vai esse bronze Gente, não vai só maquiagem, viu? Vai também produto de cabelo Porque eu fiz uma Iquets Lá no meu Insta E muita gente também preferiu coisa de cabelo Gente, vai essa da CC Essa da CC vem três Vem a grande, a menor e a pequenininha Que dá pra você guardar Essa pequena dá pra você guardar Esponjinha, sei lá, batom E elas são lindas Vai essas três Vai também esse lenço daqui Da Ruby Rose Pra você tirar a maquiagem Melhor lenço que eu já usei É esse daqui Ruby Rose me patrocina Gente, produto de cabelo Vai esse creme Da Neutrox Ele é um creme de hidratação Pra você usar no dia a dia Pra você, quando você quiser sair Pro trabalho, passar E pra proteger o seu cabelo O fio do seu cabelo Vai esse daqui Esse creme aqui É maravilhoso Ele é um Na verdade, ele nem é um creme Ele não é um creme Ele é uma máscara Ele é uma super máscara concentrada De maiozina capilar É ótimo Quem ganhar vai ver aí Que é muito bom Ele já contém óleo de coco Girassol, abacate Só coisa boa Que protege o cabelo Então, muito bom mesmo Vai esse Ele é bem grande Vai esse aqui Vai esse conjunto de pincel Gente, esse conjunto de pincel Eu comprei pra mim Eu amei esse conjunto de pincel Ele vai pra pó Vai pra olho Só que Como não tinha pincel Eu decidi sortear pra você Esses pincelos de bolsa É pra você usar na bolsa Pra você ir pro trabalho E quiser se maquiar no carro No ônibus Eles são lindos E as cerdas deles São muito boas Vai esse lápis de olho Um lado preto E um lado marrom Pra você fazer sobrancelha Ele é da Vivay Vai esse batom aqui Da Fenza Gente, esse batom da Fenza Ele é lindo Ele é tipo um vinho, sabe? É a coisa mais linda do mundo Não dá pra mostrar pra vocês Porque tá lacrado E eu não quero tirar do lacre Vai esse Que é mesmo Esse daqui É um pó descolorante Que ele hidrata Intensa Protege os fios Enfim Pra quem gosta De se loirar Se você for uma criança E não poder usar Dá pra sua mãe Tá bom? Que ela vai gostar Gente, vai esse brinco Esse daqui Olha Vai esse pá de brinco É a coisa mais linda do mundo Que eu vi esse brinco Eu amei Vai isso também E também vai Esse peixinho aqui Que ele é um pincel De aplicar base Coisa mais linda do mundo E ele vai junto Com essa proteção Aqui que vem nele Vai ele também Ai, peraí Que eu vou fechar Vai essas esponjinhas Que é Aquelas esponjinhas De queijinho Que a gente aplica pó Ou Pó translúcido Ou espalhar Corretivo Ela é muito boa Vem umas Não sei Mas vem umas contas Aqui dentro Esse corretivo Também vai Esse corretivo É da mesma marca Do bronze E ele é Muito bom mesmo A embalagem dele É uma imitação Tipo da Ruby Rose E ele é um produto Muito bom Mesmo Vai esse também Ele é mate Totalmente mate Pra você que tem pele Ele é muito bom E também Eu acho que por último É esse pó aqui Da Fens É um pó facial Gente, eu comprei esse pó Eu comprei uma cor Bem clarinha Porque se a ganhadora For uma morena Dá pra ela usar Como pó translúcido Só parcelar mesmo O corretivo Eu pensei em cada detalhe Pra vocês Então gente São essas coisinhas Que eu quero Que eu quero não Que eu vou sortear Pra vocês Se você não me acompanha Gente, é muito fácil Como eu já falei Logo no começo Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo E você vai lá no meu índice E você vai ver a regrinha Lá como é pra participar Se você ver esse vídeo E você não ver a foto lá Calma que eu vou postar Primeiro eu quis postar o vídeo E depois eu vou postar a foto Pra vocês ver E logo correr lá E participar E ter mais chance de ganhar Tá bom? E é isso gente Eu quero Eu quero não Eu vou mandar um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E amanhã tem vídeo Tá bom? Amanhã prometido tem vídeo E é isso Um beijo pra vocês E tchau